Olá, bom dia turma do CDA, bom dia caminhantes. Feliz domingo pra cada um de nós, né? Mais uma vez chegando aí com uma leitura pra vocês, uma reflexão, sinais aí das cartas e vamos ver o que que vem pra nossa vida no dia de hoje, né? O que eu senti enquanto tava preparando a mesa aqui, aliás, as nossas xicrinhas do café hoje estão nesse cantinho, as nossas guloseimas de café da manhã, né? Estão aqui do ladinho. Eu mudei um pouco a disposição da câmera e também da maneira que eu tô me posicionando aqui na mesa pra ver se facilita pra vocês um pouco mais, né? Parece até que a câmera cai um bocadinho ali, tô acabando de ver. Vai ficar meio torta essa imagem, mas eu acho que em termos de ângulo de mesa vai ficar bom pra vocês. Mas voltando ao que eu tava dizendo aqui, enquanto eu tava arrumando aqui, sentindo já, né? Porque a gente vai se conectando com a energia da mesa, vai fazendo as orações, eu vou limpando as cartas, ligando uma musiquinha suave, enquanto eu vou fazendo as orações, né? E também botando um incensozinho, me preparando aqui. E aí, o que eu senti é que tem alguma revelação, assim, bem incisiva, bem marcante que pode estar pra chegar na vida de muitos de vocês. Por que que eu digo que pode estar pra chegar e é na vida de muitos e não de todo mundo? Primeiro, vocês já sabem, é uma leitura geral, então não vai encaixar mesmo pra todo mundo ao mesmo tempo, né gente? Não tem como. A gente não tem como puxar uma energia de cada um se é uma tiragem coletiva. Mas pode ser que você tenha sido atraído até essa leitura e que pra você, no dia de hoje, você vai ter alguma coisa bacana aí. E não é uma coisinha meia boca, como eu falei, é uma revelação mais marcante. Pra alguns, pode ser uma notícia que vocês estavam aguardando, por exemplo, tem um processo na justiça de vocês estão pra vender aí algum imóvel de vocês, mas tinham questões de inventário, né? Coisas pendentes, de documentação ligados à prefeitura, alguma outra coisa, de normalização, de regularização. Pode ser uma notícia dessa. Uma notícia ligada à justiça, mas de um dinheiro que está pra sair. Ou, pra alguns, vocês estão esperando uma resposta de um trabalho. Passaram num concurso e estavam com excedente, cadastro de reserva e agora vão ser chamados. Ou, inclusive, vão ficar sabendo que está na hora de uma nova prova. Tipo, ó, abriu o edital pra alguma coisa. A gente estava estudando, já tinha um tempo, estava na hora. Pra outros, é uma questão amorosa, né? Uma reconciliação ou alguém se aproxima da sua vida. Porque, como eu falei, eu só senti isso. Tem uma revelação, uma coisa bacana e que chega pra dar uma guinada na vida de vocês aí, sabe? Pra trazer uma coisa bacana. Tomara que seja pra você. Renata, eu assisti a leitura inteira e não achei que era pra mim. Ok? Pode acontecer. Embora, eu sempre falo, às vezes, durante a leitura, é um número que é revelado, né? É uma informação pequena. Não é que a leitura inteira vai ser pra você. Mas, às vezes, alguma coisa vai encaixar na sua vida. Mas, se não for, você é livre. Você simplesmente solta aquela energia e fala, beleza, eu ouvi. Talvez isso vai ressoar comigo daqui a umas semanas. Por isso, o vídeo vai estar sempre aí pra vocês ouvirem de novo, né? Ou por outra. Vai ter gente aqui que não tá ouvindo isso nesse momento que eu postei. Vai estar ouvindo depois de semanas que o YouTube vai indicar. Tem gente que ouve depois de anos. Tem leituras do canal aqui de quatro anos e tanto. Que a pessoa foi ouvir lá de trás e falou, Rê, agora é que fez sentido na minha vida. Se eu tivesse ouvido naquela época, ia passar batido, né? Porque eu não tava pronto pra receber aquilo. Então, é por aí, tá bom? Bora começar? Então, bora botar o meu acessório aqui. Gente, vocês não acreditam. Lembra que eu contei que eu não tinha feito a cirurgia, né? Aí a médica falou comigo, deu uma alteração na sua córnea, a gente não pode fazer. E pra fazer cirurgia de catarata, você tá jovem demais, mas já tá com uma córnea alterada. E pra ficar sem óculos, você já não tem idade mais, você precisa do óculos. É uma encrenca. O tal do envelhecendo, tem dessas coisas, né? Mas, força, vamos lá, que isso é o de menos. Um óculos aqui. A única coisa ruim é que esse agora é multifocal. Eu olho pra vocês, eu tenho que olhar daqui. Se eu olhar pro meio, tem que ser aqui, mais próximo. E bem pertinho, tem que ser assim, que aí eu olho por baixo. Isso é horrível, gente. Eu tô com uma semana, sei lá, dez dias desse óculos novo. Mas eu confesso que eu tô penando, tá? Tô penando. Mas, vão que vão. Vamos começar, então, com o nosso tarô. Vou fazer uma leitura de montinhos, sim, porque tem muita gente que pede, né? E, não sei, vamos ver aqui. Eu tô falando que vou, mas eles já estão falando assim, vamos ver. O famoso, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas, então, vamos fazer assim. Pelo menos no início, agora, eu vou tirar separadamente com algum recado dos anjos e depois, se a leitura for geral, a gente vê o que que vem. Eles é que determinam, né? Olha, balança tudo aqui, ó. Eu olho de perto. Eita lá, e aí, hein? Quem tem, quem já usa esse óculos aí, já tiver alguma dica pra me passar, eu agradeço, tá, gente? Porque eu tô penando. Tem hora que dá dor de cabeça, dá náusea, não é muito legal, não. Bom, vamos também ver de baralho cigano aqui. O primeiro montinho vai ser esse baralhinho verde. Já vieram duas. E eu quero mais duas aleatórias. Ok. E pra esse de cá, vai ser esse aqui, ó. Tá? Então, vocês vão tentando se conectar nos montinhos aí. Renata, eu não tenho facilidade de me conectar. Aliás, eu tenho uma dúvida danada quando vem montinho, porque eu fico, ai meu Deus, qual que eu escolho? Vai, gente. Se o coração não pediu nenhum específico, ouça os dois. De repente, você tá vibrando na energia de um pouquinho de cada montinho. Você escuta e vê aquele que vai encaixar melhor na sua vida, tá? Aqui a gente vai fazendo pra todo mundo. Bom, vamos lá. Você vai se conectar com a energia desse primeiro montinho, que aqui no caso tá com o baralho cigano verdinho, e no de cá, que é o outro baralho cigano também, tá? Então, opção de número um ou opção de número dois. Lembrando que a leitura não para aqui. Eu vou tirar, peguei esse primeiro montinho aqui pra ter uma mensagem direcionada mais a quem escolher esse montinho, e depois esse aqui. Porém, a leitura vai continuar com um montinho, que é o que eles estão me dizendo, e é interessante que vocês assistam, tá? Independente. Então, ouviu o seu primeiro montinho? Fica quietinho aí, você pode até ouvir o do colega aqui, né? Nesse meio tempo, a hora que você for assistir esse aqui, você vai ouvindo também, não tem problema. Mas é interessante que vocês assistam ao final, porque vai ter algum recado. E olha como é que eles são danados, eu tô percebendo isso aqui. Eles fizeram desse jeito, de uma certa forma, eles estão obrigando vocês, obrigando entre aspas, né gente? Claro. A assistir aos dois, ou seja, deve ter alguma coisa de um e de outro aqui pra vocês também. Eles são... Não pode ser em nó, não. Então, vamos deixar a segunda opção aqui e vamos ver o que que a sua espiritualidade traz com relação a isso. O que que será que tá no seu destino e que vai trazer talvez um reconhecimento, vai te ajudar de alguma forma, pra alguns vai ser isso. E o que que tá vindo de marcante pra sua vida aí? Grupo número um, bora lá? A carta do dependurado. Ó, aqui a gente vê um bonequinho, um rapazinho aqui, né? Que tá com os pés presos ali numa corda. Nem é os pés. Vamos fazer uma confirmação, uma retificação aqui. É um dos pés. Então, pra quem tirou o grupo um, você já não tá tão preso nessa situação, feito, você achava que tava. Então, talvez a sua revelação marcante tá prestes a chegar. e as mãos aqui, ó, você tá meio que com a mão assim, ó, descansando atrás da cabeça. Não tá me parecendo que tá preso também, não. Então, reveja alguma situação na sua vida que você talvez ache que ainda tá muito preso, tá? E que não, é... E que não vai ter uma resolução disso, tipo, ah, Renata, você já tá arrastando, entra ano e sai ano, ou entra mês e sai mês, né? Porque tem gente que é coisa mais recente. Eu não tô vendo uma modificação. saiba que você já tá com as mãos aqui atrás, assim, meio que descansando. Você pode não se dar conta, mas as coisas já estão acontecendo e a espiritualidade já tá soltando isso pra você. É só um dos pés que está preso. Porém, a carta do dependurado te alerta, olha, ainda tem coisas que te mantêm preso. Às vezes, não é uma coisa física. Talvez você não esteja preso num relacionamento, num trabalho já de muitos anos. Às vezes, você tá preso é uma crença. é um medo de seguir adiante, de soltar essas amarras e sair da sua casa e começar outro processo, num outro trabalho, numa outra cidade, né? Às vezes, o que prende a gente não é uma coisa física. Ah, eu tô preso porque eu não tenho uma condição financeira pra sair de onde eu tô, eu tô preso nesse trabalho que eu assumi um compromisso ou nesse relacionamento porque tem uma questão financeira ou tem filhos pequenos. Reveja a sua situação. mas o dependurado fala mesmo, ó, não é hora de tomar nenhuma decisão precipitada. Primeiro, você vai entender o que que te mantém preso, o que que tá te amarrando ali, se não é um padrão limitante de comportamento, se não é uma pressão familiar, uma pressão de sociedade, de vizinhos, de seja o que for, tá? E depois, você solta essa energia pra você continuar vivendo. Vamos continuar aqui. O que que os anjos trouxeram pra você nesse momento? comprometimento. Vou botar aqui pra vocês poderem ver, né? Recuperação e cura. Converse com seus anjos porque sim, você tá tendo ajuda espiritual, tá certo? Então, se realmente veio que você tem uma mudança, tem uma coisa marcante chegando aí na sua vida, primeiro, você vai ver o que que tá te mantendo preso, né? E a carta compromisso mostra aqui, ó, uma balança onde o anjo tá segurando uma balança e os dois pratos dessa balança tão na mesma altura, né? Então, assim, isso traz uma ideia de equilíbrio. Tem alguma situação que você ainda não tá de acordo com o que você quer, ela tá caminhando pra se reequilibrar. Então, às vezes, ela tá tombando mais pro lado da outra pessoa do lado de lá e ela vai voltar a se equilibrar, trazendo um... uma facilidade pro seu caminho, talvez, alguma coisa assim, né? Se é uma questão financeira e você tá descontrolado e precisando que chegue esse dinheiro, precisando que chegue uma nova proposta, precisando que chegue inclusive um trabalho na sua vida, existe aqui essa energia das coisas voltarem a se reequilibrar. Isso é bacana, né? Talvez essa seja a notícia marcante que vinha pra você aí. Agora, a carta compromisso fala também que vai ser necessário você ceder aí em alguns aspectos, né? Você vai ter que estar comprometido com aquilo que você quer viver, mas você vai ter que ceder. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É equilíbrio. Às vezes, você vai receber uma proposta de uma compra e venda, se foi esse o caso na sua vida, e você vai ter que repensar. Não era bem o valor que eu pedi, mas mais vale esse dinheiro na minha mão agora que eu aplico ele e depois eu recupero essa diferença, tá? Ou, não é a negociação que eu queria na justiça com o meu ex-marido ou a condição que eu preciso pra sair dessa casa hoje e começar uma nova etapa, mas é o que tá tendo. E se eu me adaptar a isso, ou não é a proposta de trabalho que eu queria, eu tinha pedido um outro turno, né? E a coisa não fluiu, você vai tentar adaptar essa história na sua vida. Mas tem uma questão de cura acontecendo aí, tá? Isso é bem bacana. E você tá tendo extrema ajuda espiritual, mas tá pedindo conversa com seus anjos. Gente, eu já falei isso muitas vezes aqui no canal e é uma verdade tão grande se a gente conseguir entender isso. Dentro daquilo que eu acredito e eu sei que muitos de vocês acreditam, já ouviram falar, a gente recebe a proteção de um anjo de guarda, né? De um mentor, o guardião quando a gente nasce, aliás, até antes, e que nos acompanha ao longo da vida. Até a nossa morte, o nosso desencarne, né? Como cada um entende. Mas aí, eles estão ali pra nos proteger. Mas eles não são invasivos. eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Então, sim, é necessário que a gente peça ajuda aos nossos anjos, aos nossos mentores, aos nossos guardiões. Por quê? Eles podem até estar vendo que a gente está passando por uma situação confusa, o máximo que eles podem fazer é nos proteger. Mas eles estão aqui do lado. Peça pra ele. Meu anjo guardião, entre em ação. Se você sabe o nome do seu anjo, chame pelo nome, né? Se você não sabe, Arcanjo Miguel, me ajuda aqui. Arcanjo Gabriel, Arcanjo Santalfon, Zadquiel, quem você quiser, implore a presença de Maria, peça por Jesus. Na hora de um sufoco, minha filha, clama por Jesus, porque não tem espírito ruim que chegue junto. A força dele é poderosíssima. Mas peça. Olha, eu não estou sabendo lidar com isso. Se é que vocês estão me mandando sinais, eles estão chegando durvos aí pra mim, confusos. Tem mais de um caminho, né? Isso que está chegando de tão marcante aí que as cartas estão trazendo, eu preciso de uma orientação. Eu pedi um sinal, vieram dois, e eu não sei que caminho seguir. Aliás, eu pedi por um caminho, vieram dois, duas propostas de trabalho, um acerto, e uma outra pessoa querendo comprar alguma coisa. Vocês vão entender aí, tá? Então, é necessário pedir. Mas sim, vocês estão tendo ajuda espiritual, não resta dúvida, tá? E agora, vamos ver aqui também o que o baralho cigano trouxe pra vocês. Carta do navio, oh, que linda, a carta do caminho. A gente falou aqui agora sobre seguir o caminho, né? A carta da âncora e a carta do cavaleiro. Então, sim, o cavaleiro traz sorte, mudança, o cavalo tá ali já no trote, é uma coisa que vem, não vai demorar aquilo que você quer. Porém, a âncora fala que talvez você esteja muito preso a uma situação e é necessário que você escolha, né? Qual o caminho a seguir. A carta do navio fala que tem mudanças chegando aí já de uma maneira mais acelerada como a carta do cavaleiro traz, porém, o navio fala com você, olha, a vida às vezes é um risco, sair dessa situação que você está e que tem algumas coisas que ainda tu mantém prendendo, né? Como eu falei, às vezes tem que ceder em alguns aspectos, fazer algum processo aí diferente, mas a carta do navio fala a vida traz mudanças, né? E às vezes essas mudanças são difíceis da gente assimilar, exigem coragem, exigem que a gente levante a nossa âncora se não tiver tranquilo onde a gente está, às vezes aquela âncora tá puxando a gente pra baixo e é necessário que você levante essa âncora e vá pra outro lugar, que você coloque o seu cavalo em movimento, né? E tipo, não tá dando pra mim aqui não, eu vou é seguir, eu vou escolher um novo caminho. Então prepare-se, tem mudanças chegando aí na sua vida que vão exigir que você primeiro se solte de alguma coisa que ainda tá te prendendo, que pode ser um medo, uma resistência, um padrão limitante, uma falta de dinheiro, talvez, né? Alguma coisa assim, mas tá dizendo que você pode repensar, soltar essas amarras, ceder em alguns aspectos e seguir aí, porque tem alguma coisa de muito boa chegando e vai depender da sua escolha, beleza? Grupo 1, não saia daí, lembre-se, eu vou ler o 2, mas tem mensagem ainda pra vocês, tem carta das escolhas, tem uma mensagem depois específica aqui, segura aí, vai assistindo do seu colega aqui agora que pode ter alguma coisa pra você. Grupo 2, você se identificou aqui e veio pra você, ah, que delícia, o carro, o carro, cara, movimentação, tipo, retoma as rédeas da sua vida nesse momento, talvez você esteja deixando a coisa bem em corda bamba, talvez tenha alguém aí ou algumas pessoas que estão te condicionando, pode ser o marido, uma esposa, uma ex-esposa, um pai, uma mãe, um chefe, um vizinho, opinião de amigos, a sua vida talvez esteja correndo em corda bamba e é a hora de você, aqui ó, é como se fosse um, não é triciclo isso aqui, isso aqui tem um nome, gente, eu não tô lembrando, tá? Meus meninos já tiveram um brinquedinho disso aqui, né, de andar em cima disso aqui, mas enfim, a carta do carro, ela é representada por uma moto, por um triciclo, por um carro, por uma biga, né, uma carruagem antiga, cada autor faz de uma forma, tá? Mas qual é o objetivo? É de pensar, se você tá num carro, você tem que assumir o volante, se é uma moto, o guidom, se é isso aqui, também aqui ó, esse guidomzinho, é tomar as rédeas, é retomar o controle da sua vida, tem uma carta que é, deixa eu ver em qual baralho, eu acho que é esse, acredite em sua própria magia, é ele mesmo, que mostra um cara com uma mão, quem já me viu tirar esse oráculo sabe, mostra uma mão cheia de linhas e uma mulher ali em cima de um livro aberto, o livro é a sua vida, a mão é como se tivesse uma, se fosse uma marionete na mão de alguém, tá? E que de certa forma a carta do diabo aqui também traz isso, o diabo tá ali com duas mãozinhas segurando, controlando, então é como se alguma coisa na sua vida, nesse momento, tivesse te controlando e tá te convidando, olha, se você quer essas mudanças na sua vida, corta essas linhas, tira o poder dessas pessoas de controlarem a sua vida, tá na hora de você retomar esse controle e colocar esse carro, esse monociclo, essa moto, esse triciclo, essa biga, o que for, na direção que você quer seguir, porque aquilo que você tá esperando chegar também tá alinhado com isso, tá esperando que você realinhe isso e fale, não, é isso que eu quero, você tem que ter foco, se você tem um arco e flecha na sua mão, se você ficar mirando esse arco e flecha, você não sabe pra onde você quer ir, qualquer lugar serve quando a gente não tem o destino, agora, se você sabe que o seu alvo é aí, você vai mirar esse arco, vai puxar ele pra trás pra dar uma força e vai soltar a sua flecha, ela vai acertar aí no meio, pode passar um pouquinho ou outro, mas ela vai acertar a direção que você determinou, carta do carro também traz pra você que aquilo que você quer pode estar até arrastando já há algum tempo, mas está muito perto de chegar, é a sua materialização daquilo que eu falei, né, então, Renata, tem a ver então com a leitura anterior, tem, lembra que saúde é pendurada, mas que os dois braços estavam aqui e só o pé preso, eu sinto que está por um triz, se você ouviu a primeira mensagem, ela tem a ver com você também, então veja o que ainda te prende e tome as rédeas da sua vida, tá, continuando, o que que os anjos trazem pra você nesse momento? Uma questão de saúde, olha como é que está alinhado com a primeira leitura, aqui saiu recovery, que é recuperação e cura, né, aqui veio improving health, que é alguma questão ligada à saúde, então se você pra dar sequência em alguma coisa na sua vida aí, está preso numa questão de saúde, tipo, não estou tão bem assim de saúde, Renata, estou vindo de uma maré complicada, ou alguém da minha família eu estava tomando conta de pai, de mãe, infelizmente um deles veio a óbito, ou estou com qualquer outro problema, às vezes nem é uma coisa física, gente, é uma coisa emocional, espiritual, e, ok, falo aqui com vocês também, então já estou falando aqui, cuidado com excesso de estresse, de ansiedade, de insônia pra alguns aí do grupo 2, ou de quem ouviu também desde o 1, né, porque aquilo que a gente não cuida, tem muita gente que às vezes até vem pra fazer leituras comigo, ouve leituras, depois me manda mensagem falando, Renato, eu fiquei engasgado, tive uma vontade de chorar, não tenha vontade, chore, o choro, gente, é uma forma de cura, porque às vezes você não tem ninguém pra conversar, pra desabafar, e as pessoas que você vai desabafar vão achar que você tá sendo fraca naquele momento e a gente não é fraco, o choro faz parte, a gente não é obrigado a ser forte o tempo todo, aliás, a gente não é obrigado a nada, a gente faz aquilo que a gente dá conta e a gente também precisa soltar, né, pra nossa criança interior ter espaço pra respirar, porque a gente é cobrada no trabalho pelos filhos, pelo marido, pelo pai, pela mãe, pelo vizinho, caramba, a gente não é uma máquina, então cuidado com aquilo que você tá botando pra dentro, engolindo sapos, feito um brejo, porque aí aquilo que poderia ser algo só de um estresse, de uma ansiedade, de uma noite de insônia, com frequência, aquilo somatiza e vira um problema na sua vida, aí você vai aparecer com uma dermatite pelo corpo afora, né, por um, é, tem muita gente dos tempos pra cá que eu tenho ouvido sobre uma herpes zoster, né, que é uma unidade que tá baixa, você desencadeia aquilo, ou uma dermatite, ou uma, alguma coisa ectópica, tem um monte de coisas, até mesmo evoluir pra uma depressão, dependendo do caso, então cuide de você, grupo 2, vem muito, muito isso aqui, tá, chora, põe pra fora, conversa, busque uma ajuda terapêutica, uma psicóloga, uma terapia otolística, um uso de cristais, faça uma massagem, faça uso de essências, né, enfim, tem tanto recurso que você pode usar, mas o importante é que você esteja bem pra que aquilo que você quer venha pro seu caminho, e aí você vai retomar, aí ó, as redes da sua vida, você não vai deixar ninguém te adoecer. O bom é que aqui, ó, se você fizer uma invocação arcanjo Rafael, Rafael é o que traz o raio verde da cura, então você pode imaginar um tubo de luz verde entrando por aqui, onde era a nossa mulher, era a criança, né, que tava ali aberta, ainda fechando, você vai entrar no processo de meditação, vai pedir arcanjo Rafael que venha, que derrame aquela luz verde, é um tom de verde esmeralda, bonito pra caramba, você vai imaginar essa luz entrando, banhando todos os seus órgãos, né, sua parte interna toda sendo reformulada, sendo reenergizada, e imagina também a parte de fora, como se fosse um escudo protetor, faça isso quantas vezes quiser, invoque a presença dele, quantas vezes quiser ao dia, ou todos os dias, até que você se fortaleça, gente, a oração, e entrar no processo de meditação, 5, 10 minutos por dia, não precisa tomar muito tempo, não, vocês vão ver que vai ter uma virada de chave na sua vida violenta, mas tem que acreditar, né, gente, tem que acreditar que, ah, isso é balela da Renata, não, não é não, então tem um processo de melhora de saúde muito grande acontecendo aí também, e talvez isso vai aproximar aquilo que você quer receber, vem também, comunique-se claramente, jogue para a espiritualidade aquilo que você quer, né, e não tenha medo de, ah, mas será que eu vou conseguir, não sei o que, se você não acreditar que você é capaz e que isso é merecimento, isso não vai vir para a sua vida, entenda isso, olha aqui gente, fabuloso, trust, confiar, é isso, é confiar, tá, e remain positive, permaneça positivo, otimista, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, isso é meu, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, universo, como é que isso ainda pode melhorar, eu não estou vendo uma solução, mas estou aberta, me mostre um outro caminho, técnica do copo d'água lá na mesa de cabeceira, pô, quanta coisa a gente fala aqui, né, volto a dizer, tem uns descrentes que vão falar, não acontece, meu amigo, minha amiga, se você não mudar a sua maneira de pensar, eu não trago a estrela na testa, não tem aqui, ó, um sinalzinho dizendo que eu sou melhor que você, nem sou mesmo, nem para o seu colega do lado, nem para o seu vizinho que tem tudo, mas se você vibrar uma energia de um copinho meio vazio, nada, imagina a sua xícara cheia, cheia de um café, de um capotinho, de um suco que você gosta, do que você quiser aí, mas imagina uma energia de abundância chegando para a sua vida, não deu até hoje? Tem problema não, retoma as rédeas aí e comece, a carta do carro fala que vai acontecer, passou essa fase de arrastar aí, tá? E baralho cigano, o que que trouxe para você? Você está meio confuso, não sei se vou, se fico, olha aqui, olha, vários caminhos a seguir, quando eu falo que bate com a energia da tiragem anterior, lá não veio a carta dos caminhos, você tinha que fazer uma escolha, aqui também, e nessa escolha, você vai determinar, né, quem que está cruzando o seu caminho, quem fica, quem sai, quem é confiável, quem não, né? Tem uma energia de amor para o grupo 2 aqui, talvez a revelação marcante que venha para o seu caminho está ligado a uma resposta amorosa, ou, 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 vamos abrir também o leque, porque também já estou entendendo aqui, tem alguma coisa que vai deixar o seu coração feliz demais da conta, então, se você não veio atrás de uma, ai, a gente tem que espreitar, tá difícil, ainda não adaptei, aí eu tiro, não vejo vocês direito, mas tá bom, mas tá dando até dor de cabeça, o coração da gente não é só focado em relações amorosas, você pode ficar feliz porque vai ganhar um neto, porque um filho passou numa prova, alcançou uma premiação, foi promovido, você conseguiu uma satisfação com o seu marido, da vida profissional dele, uma questão de saúde que se resolveu na sua família, você melhorou alguma questão de saúde, então, tem muitas coisas que fazem com que o coração da gente fique feliz, então, essa revelação marcante que também tá chegando na sua vida, tá alinhada com algo que vai deixar o seu coração feliz, que pode ser ligado à vida amorosa ou não, e aí vocês vieram com a carta da chave também, dizendo então que pode ser que vocês tenham que se alinhar ou realinhar em alguma coisa, ou seja, botar a vida pra andar e fechar alguma porta, porque a chave tanto serve pra encerrar um ciclo, mas também te dá a oportunidade de abrir outras portas, aqui a gaiola já tá até aberta, tem uma rosa vermelha ali dentro, que pode estar simbolizando o coração, então, nesse momento o seu coração pode estar livre pra fazer novas escolhas e pra receber as coisas boas que estão vindo, mas é necessário então que você defina esse caminho como a carta do labirinto, né, e a carta do sol, a carta do sol tá ligada à energia de um as, aqui, olha que lindo, tem um novo início pra você, sol traz uma revelação, traz energia vital, já que falamos aqui, ó, de questão de saúde, o sol é uma das poucas cartas do baralho que fala, tem uma questão de saúde se resolvendo aí, isso é maravilhoso, né, então se tem algo pendente em termos de saúde mental, emocional, espiritual ou física na sua vida ou da sua família, ela tá prestes a se resolver, amém, tá, mas o sol também fala então de, é um arco-íris chegando, tem alguma coisa de uma revelação muito bacana na sua vida por agora, tá, então, grupo dois, eu finalizo aqui essa leitura, agora, grupo um, que eu imagino que esteja assistindo ainda aí, tomara que vocês não tenham saído, porque eu ainda vou fazer a última leitura agora, e agora vai ser grupo um e grupo dois, tá bom, vou até tirar aqui pra não confundir, e aí, eu vou tirar, eu tô sentindo que na verdade aqui então, é, são cartas da deusa, as escolhas da deusa Atena, tá, eu vou tirar uma aqui se precisar de mais alguma, agora vamos voltar pro nosso óculos, eita, pra poder entender aqui, que agora tem muita letrinha aqui, a gente vai precisar de uma, então agora, vocês vão sintonizar, quais seriam as escolhas mais efetivas nesse momento, que vão atrair essa energia daquilo que vocês vão materializar agora, tá, vamos lá, uma, duas, aqui, três, beleza, três cartas pra vocês aqui, esse oráculo, então, como eu sempre falo, é o oráculo das escolhas, o que que vocês poderiam fazer nesse momento, pra atrair ainda mais isso, veio, desapegar, calar, e terminar, na carta do desapego, a deusa Atena traz pra vocês, desapegue, deixe ir, solte, porque desapegar, é a sua escolha de crescimento agora, e é aquilo que vai fazer, com que você desapegando de algo, você vai conseguir atrair ainda de forma mais rápida aquilo que você quer, se você entender que veio a carta da chave numa das tiragens, acho que foi na segunda, né, talvez você precise fechar algum ciclo, pra que outro se abra, e aquilo que você tá esperando nesse momento, pra quem se conectou com a energia do grupo 1, lembra que veio o enforcado pra vocês, pois bem, o desenho, então, o enforcado fala o que, solte daquela energia que ainda te prende hoje em dia, né, que pode ser uma pessoa, pode ser uma mágoa do passado, alguma coisa que te chateou e que você ainda não conseguiu desapegar, então, tem algo, ou uma pessoa mesmo, né, uma situação, mas é hora de você desapegar disso, por quê? Se você se desapegar de qualquer pessoa, situação ou lugar, nesse momento, você vai tá livre pra seguir o próximo ciclo, lembra da energia que eu falei de cortar as linhasinhas de alguém manipulando, alguma situação, ou algum medo de seguir adiante, lembra da carta do navio que tava te convidando a soltar as amarras, da carta da âncora que te pediu, cuidado, tem alguma situação de puxando pra baixo, tá na hora de seguir, na primeira leitura da carta do cavaleiro, olha, é hora de botar em movimento esse negócio, bora lá, vamos seguir, né, e cadê as outras aqui, é, do navio é da primeira leitura mesmo, de escolher um caminho, de colocar em movimento, de levantar a âncora, exatamente, que bom, citei todas, na dica, falando que a felicidade do seu coração tá ligada a isso, tá na hora de fechar um ciclo e abrir outro, que o sol vem, mas tá na hora de escolher também o caminho desse labirinto, por que que esse troço tá confuso? Então entenderam, né, desapegar de alguma situação pra que algo venha pro seu caminho. Continuando aqui, veio calar, a minha escolha de crescimento agora é me recolher e calar, por quê? quando a gente cala, a gente do silêncio tem capacidade de entender muito mais aquilo que tá acontecendo. Eu recebi uma tiragem esses dias, uma mensagem, que eu ia até publicar lá na comunidade do canal, mas aí eu vou fazer, vou falar isso aqui pra você, porque estou me guiando a falar agora e talvez o público maior vai estar me ouvindo agora. Conta a lenda que um professor estava lá com um monte de crianças, estava no celeiro dando uma aula e alguém perdeu um relógio. E aí ele botou todos os alunos pra mexerem no feno, procurar o relógio, todo mundo procurando, e aí levantando aquela poeira, fazendo aquela bagunça, ninguém achou. O professor saiu arrasado, precisava localizar aquele relógio e tal, e aí quando voltou, ele falou, mas eu precisava disso. Aí disse que um dos meninos virou e falou, professor, eu tenho autorização pra entrar? Posso procurar de novo? Aí o professor, mas nós já rodamos, a gente já olhou tudo, não tem nada, mas eu posso? Pode, né? Aí o professor ficou do lado de fora, o menininho entrou, sentou caladinho no meio lá do celeiro, enquanto estava todo mundo lá fora, ele calado, ficou ouvindo, não deu dez minutos, o menino saiu com o relógio. Aí o professor falou, mas não tem como, todo mundo procurando junto, não achou, como que você conseguiu essa prueza? Ele falou, quando todo mundo saiu, ficou-se um silêncio, eu escutei o batido do relógio, né? Dos ponteiros, e aí foi fácil, fui me guiando pelo barulho e achei. Então, esse recado vai para todo mundo, e tomara que todo mundo tenha ficado do grupo 1 também para ouvir isso. Às vezes, a gente está numa energia de barulho interno tão grande, que a gente não consegue nem perceber os sinais da espiritualidade, nem perceber que a resposta estava tão ali na nossa frente, né? O caminho a seguir, as decisões a tomar. Então, acredite, sim, que essa revelação está vindo para o seu caminho, e talvez no silêncio você vai ouvir a resposta. Então, o calar é isso. No silêncio interno e externo, as melhores respostas surgirão para isso que você está querendo. Amém! Adoro quando vem uma resposta assim. E veio também terminar. Para alguns de vocês, lembra da chave? Eu não falei que talvez algum ciclo precisasse fechar? Pois bem, terminar. A minha escolha sábia, ou a sua escolha sábia nesse momento, talvez seja dar um ponto final a alguma situação, a algum medo, a algum relacionamento, a algum trabalho e terminar. Porque isso significa que eu já vou estar disposta a tomar as atitudes e decisões em direção a dar um fim a essa situação, ou seja, a retomar as rédeas da minha vida, a me soltar daquela energia do enforcado que ainda me prende, né? E me soltar disso e de tudo que me aflige nela. Então, eu estou pronto para terminar esse ciclo e abrir essa nova porta e receber essa notícia ou essa revelação ou isso que está para se materializar na sua vida. Você ainda tem dúvida que isso vem para você? Não tenha. Lembra que veio Trust, Confie, veio também Remain Positivo, ou seja, permaneça otimista, positivo, acredite. Muito daquilo que a gente quer, a gente perde por não acreditar, por deixar a oportunidade passar, por não materializar, não atrair e nós somos capazes disso. Essa é a recada, essa é a mensagem, né, do dia de hoje, do domingo, para vocês. Eu espero que tenha ressoado no seu coração. se você gostou, deixa o like, é tão bom para nós, o vídeo volta a rodar. Pega lá o link do compartilhar, clica nele, manda para os seus amigos, vamos fazer essa egrégora de luz crescer. Quem sabe tem alguém do seu lado, no seu trabalho, na sua família que precisaria ouvir essa mensagem hoje e que já está tão descrente dessa situação. E você que já acredita e já entende que isso pode mudar, pode fazer essa diferença e compartilhar. beijo grande no coração de vocês, excelente domingo aí, obrigada pela companhia, beijo grande, tchau, tchau.